Vamos ter aqui um painel de altíssimo nível, começando pela presença do professor Evandro Menezes de Carvalho, que é professor de Direito Internacional da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Getúlio Vargas do Rio, na qual coordena o Núcleo de Estudos Brasil-China, aliás, ele talvez seja um dos principais, se não o principal especialista em China no Brasil. É doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, mestre em integração latino-americana pela UF, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, foi professor visitante do Center for Brick Studies da Fudan University e é um Senior Scholar da Shanghai University of Finance and Economics. Foi também presidente da Associação Brasileira de Ensino de Direito. Evandro Nihau, bem-vindo, amigo. Eu queria só... estamos sem áudio. Ah, é que eu tinha aqui, exato, colocado no mute, né? Um prazer, Nihau, é uma grande satisfação estar aqui, Celso, participando desse evento, né? Tão significativo, do Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular. Agradeço muito o convite e a oportunidade de compartilhar algumas ideias aqui com vocês, alguns assuntos, né? Muito obrigado. Eu quero fazer o restante das apresentações e em seguida a gente começa. Eu queria também dar as boas-vindas ao Yaron Edel, que é consultor em Educação e Inovação, cofundador e diretor de produtos da Esteban Solutions, uma empresa que fornece serviços e produtos para instituições de ensino, para que elas se adaptem melhor ao século XXI. Ex-diretor de Educação do Israel Innovation Institute, onde fundou uma comunidade de mais de 200 empresas na LearnTech e criou unidades de inovação nos departamentos de educação municipal. Trabalha há 10 anos nos setores de empreendedorismo e inovação, atuando como diretor de pesquisa e desenvolvimento na cadeia de aceleradores de impacto social, chamada Present Tense. e também ministra um curso sobre empreendedorismo no programa de MBA da ONU Academic College. Olá, Yaron, Manishma, Baruchabá, Ravir. Oi, Celso, bom ver você. Eu estou tão feliz de participar. É bom ver você novamente. É bom ver você também. E, por fim, para vocês verem o nível excelente desse debate, eu queria convidar o Luiz Garcia, que é vice-presidente de tecnologias emergentes da Full Sail University. É um executivo experiente que conta com mais de 20 anos de experiência nos mercados de tecnologia, mídias digitais e educação. Ele lidera a direção estratégica dos programas de tecnologia e jogos digitais na universidade. Trabalha com empresas de tecnologia, especialmente na área de simulação, realidade ampliada e realidade virtual, experiência do usuário, jogos digitais, internet das coisas, tecnologia de nuvem e outras tecnologias emergentes. Ele é originário de Caracas, na Venezuela, onde ele se graduou em engenharia de sistemas. Também conta com certificado de mídias digitais pela própria Full Sail University e tem um MBA na Duke University. Bem-vindo, Luiz Garcia. Bom estar aqui. Olá. Vamos começar e vocês sabem que basta apertar a teclinha ali da bandeira do Brasil para que a gente possa, para que vocês possam ter a tradução simultânea. E eu queria começar o nosso painel pelo Evandro Menezes de Carvalho, convidando para ele falar dessa experiência tão riquíssima da China, e nós estivemos lá, né, Evandro, vendo isso pessoalmente, com uma missão de reitores organizada pela BMS. Evandro, por que a China se destaca hoje no mundo pelo empreendedorismo? Com a palavra. Muito obrigado, Celso, pela oportunidade mais uma vez. E essa é uma boa pergunta, né, porque quando se fala em China, muitas vezes ainda se tem uma visão estereotipada, né, ou pelo menos muito moldada por uma ideia de China, que de certo modo já foi ultrapassada, ou boa parte dela está sendo ultrapassada, por uma China completamente diferente, que a gente, quando vai até lá, conhece de uma maneira mais concreta, né, as transformações que estão ocorrendo, que vão além da simples transformação das grandes cidades, né, da construção de novas cidades, de toda a infraestrutura nova e moderna que está sendo construída na China há já alguns anos, né, mas que também tem tido repercussões profundas na educação. Aliás, as coisas até andam juntas, né, a estratégia de desenvolvimento da infraestrutura da China é voltada numa percepção de que isso é um componente importante para a educação, né, para o desenvolvimento do conhecimento dentro da China era importante ter uma infraestrutura adequada, né, para integrar todo o país, né. Então é muito interessante isso também, uma percepção que eles têm, né, uma coisa não está desconectada da outra, né. Então, quando a gente fala dessas visões sobre China, né, é sempre aquela ideia de que a China é retratada como aquela economia predominantemente estatal, impulsionada por empresas, né, que detêm o monopólio em setores que são fechados para empresas não estatais, e que o cerne da economia da China está na liderança de um partido único, né, do Partido Comunista da China, que alimentaria uma concorrência injusta, porque as empresas estatais estariam numa posição de predominância, que seria um país relativamente fechado a novas ideias, ou que há um mercado pouco criativo, que copia a concorrência estrangeira, e por aí vai, né. Mas tem-se ignorado quase que completamente o outro lado da economia chinesa e de uma certa revolução que está ocorrendo em Ternambuicidade, com o crescimento do setor privado e um crescente grupo de empresários também. E quando a gente fala disso, vale a pena colocar aqui um pequeno parênteses, né, porque se essa nova realidade, ela é impulsionada, sobretudo no final da década de 80, início da década de 90, na década de 80, mas da década de 90 para cá, ela tem um contexto histórico interessante, né, porque é só um pequeno parênteses, eu sei se vocês estão me ouvindo, eu estou me ouvindo, né, que agora... Sim, estamos sim. Tá, tá, tudo bem, só para ficar seguro. Então, é que é a seguinte, quando a gente olha lá para trás, no final do século XIX e do século XX, que a China vinha de uma era dinástica, onde a grande via de acesso para a ascensão social era fazer os exames imperiais, e nisso os chineses, que tinham condições de ter acesso a aprendizado do idioma, né, eram poucos, se esmeravam para passar nesses exames imperiais, né, ou seja, durante um bom tempo, né, mas bota centenas de anos aí, eles se preparavam, eram grandes, se preparavam para esses concursos imperiais, né, para se tornar um funcionário para trabalhar para o imperador, para o Império Chinês, ou seja, eram grandes concurseiros. Inclusive, tem uma visita interessante que eu já fiz na cidade de Nandim, num templo budista, que no passado era como se fosse justamente um espaço de concurso, né, de estudo, de preparação para concurso. E tinha uma exposição de fotos do local dos exames, eram galpões imensos, com torres onde ficavam em cima os fiscais. Tinha uma imagem de quanto a China estava estudando para os exames imperiais, a Europa estava fazendo a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela desemboca na China com os navios de guerra, com a Guerra do Ópio na China, e aí a China, ela que se via como o centro do universo, ela se vê desafiada com uma nova realidade internacional, ao qual ela não estava habituada. E isso gera nela um processo interessante dentro da sociedade chinesa de percepção de que havia um conhecimento significativo sendo desenvolvido no Ocidente e que aquele era um conhecimento relevante. Então, não quero falar muito aqui de história chinesa, mas no começo do século XX tem um grande movimento dos estudantes intelectuais chineses. A dinastia já tinha terminado em 1911, mas em 1919 há um grande movimento até no mês de maio, o famoso 4 de maio, em que eles defendem a ciência e a democracia na China. A China estava ainda em busca num processo ainda de reafirmação, de uma nova trajetória política em busca de sua independência em função das diversas invasões estrangeiras do território chinês, e ao mesmo tempo também uma abertura para a ciência. E foi justamente nesse finalzinho do século XIX e início do século XX que vão os primeiros chineses estudantes estudar fora da China. E são abertas as primeiras escolas de idiomas estrangeiros também e com isso as traduções de livros estrangeiros e aí a ciência ocidental entra na China e começa um processo que vai desembocar lá na frente e uma série de outros fatos históricos que muitos de vocês já conhecem. Mas isso é interessante porque eu queria sublinhar isso. Enquanto a China estudava para concurso existia um outro lado, um outro continente que estava lá na revolução industrial capitalista. Sem falar que a própria ideia de renascimento ela deve muito ao Oriente, mas isso é uma outra história. Quer dizer, aí é um outro debate. Mas por que eu estou falando isso? Porque a China ela vai encontrar o seu caminho de desenvolvimento econômico, que isso vai impactar na educação, já chego lá, no final da década de 70, quando uma liderança sucessora a um alto setor que é o Dan Xiaoping começa o processo de reforma e abertura da China. Não sei se estou falando muito rápido para a tradutora, qualquer coisa podem me avisar. Mas é nesse processo de abertura e reforma que a China começa a se abrir, se aclimatar para o mundo. No primeiro momento, o movimento qual era? Abrir a China para que o mundo fosse até ela. E com isso ali ela adquiriu o conhecimento, uma expertise necessária para se desenvolver economicamente. A China tinha saído de uma revolução cultural que destruiu completamente o país, e as instituições institucionais prestadas, muitas delas durante esse período da revolução cultural. Então, tiveram que reabrir as universidades, quase que recomeçar o país. Nos anos 80, o produto interno bruto chinês era muito próximo do produto interno bruto brasileiro, importante também salientar isso. Então, a gente vê alguns movimentos nesse processo de desenvolvimento econômico a partir da década de 80. Então, na década de 80, você tem o estímulo a uma geração de vanguarda de empresários com o início dessa política de reforma e abertura, mas que eram empreendedores que normalmente tinham pouco ou nenhum acesso ao conhecimento relacionado, por exemplo, à gestão empresarial moderna. Alguns, inclusive, só tinham a educação secundária. Então, eram os pioneiros, vamos dizer assim. Não, ainda não, ainda não seria o caso de mostrar esse... Pode? Depois eu aviso aí. Então, eram como se fossem os pioneiros, vamos dizer assim, do mercado, estimulado por essa nova política de reforma e abertura. É interessante notar que já nessa década, a liderança chinesa de então, o Dan Xiaoping, ele falava em promover o desenvolvimento científico. Isso, na verdade, foi uma estratégia interessante para poder afastar a influência dos maoístas. Então, a ideia era que as decisões passariam a ser tomadas com base nos dados, com base na ciência e não com base na ideologia. Isso é um ponto interessante que, até hoje, quem vai para a China estudar ou trabalhar nas universidades, eu tive a oportunidade de ficar três anos lá, a gente vê claramente como as universidades cumprem um papel, as universidades em geral, cumprem um papel fundamental no processo de desenvolvimento e tomada de decisão dos governos, o governo central e os governos provinciais, os governos das cidades. E essa ideia de desenvolvimento científico está presente até hoje. Nos anos 90, tem uma visita icônica do Dan Xiaoping para o sul da China, em que ele começa a ter um projeto de desenvolvimento da cidade Shenzhen, que hoje é uma das mais modernas da China, antes era uma cidade pobre, na década de 90, e tem umas frases famosas do próprio Dan Xiaoping, uma delas era enriquecer glorioso. Então, o sinal estava dado para o chinês. Desenvolver, abrir empresas, começar a enriquecer. E muitas pessoas que trabalhavam no governo, saem do governo e vão se aventurar nos negócios. então, olha o movimento, quer dizer, aquela China lá dos concursos, dos empregos públicos, ela começa nos anos 90, quer dizer, quase, quase 100 anos depois, essas pessoas começam a abrir mão de emprego público estável e vão partir para empreender. E nos anos 2000, já tem um outro salto, porque já estamos aí na era da internet tal como nós a conhecemos, e no final da década de 90, início dos anos 2000, é que surgem gigantes como Alibaba, a Tencent, que é a proprietária do WeChat, que é o WhatsApp chinês, mas também entrou no setor de games, uma gigante da tecnologia chinesa, o Baidu, que é o buscador chinês, o Google deles, o número de empresários cresce enormemente, líderes da Xiaomi, de celular, da JD.com, que é outra grande empresa de tecnologia, passam a ser exemplos de empreendedores da internet da China e surgem neste período, além de aparecer outros setores, como setores dinâmicos e promissores da economia, como saúde, serviços financeiros, varejo, enfim, e é bom salientar que é nesse período que a China entra na OMC, na Organização Mundial do Comércio. O que acontece de lá para cá? A gente já acompanhou bastante essas notícias, a China se torna a segunda maior economia do mundo, e se a gente olha, por exemplo, o 14º plano quinquenal que foi aprovado este ano pela Assembleia Popular Nacional, a gente vê claramente a ênfase que o governo chinês está dando na inovação e nas novas indústrias digitais. Então, ele menciona nesse 14º plano quinquenal o objetivo de desenvolver cada vez mais a inteligência artificial, Big Data, Blockchain, o governo menciona muito isso, Cloud Compute, agora deu uma dificuldade aqui. Além da expansão do uso do 5G para transporte, logística, inteligência, no momento, no dia de hoje, está ocorrendo, foi iniciado o Big Data Expo 2021. É interessante que é numa cidade pobre na China chamada Guizhou, uma região pobre e nessa região que tem metas ali de desenvolvimento para um grande centro também de Big Data, não seria o único. Além disso, estímulos para o desenvolvimento de modo que a China hoje também lidera na área de energia eólica, solar, etc. é a maior população mundial de usuários da internet e o maior mercado de smartphones. Então, ela se coloca numa posição completamente diferente daquela do passado. Inclusive, um terço dos estudantes universitários chineses estão em áreas de engenharia, para vocês terem uma ideia. E esse universo de estudantes chineses nessa área é maior do que o número de americanos e europeus estudando engenharia, nas engenharias. Então, a capacidade de produção, de formação de profissionais para esse setor é uma capacidade extraordinária. Bom, isso tudo repercute na educação. Quando a gente vai ler sobre esses temas, a educação na China, a educação nos Estados Unidos, é recorrente ver alguns padrões de raciocínio, essa distinção entre os dois países como uma espécie de o contraste que indica como seria diferente a educação no Ocidente e a educação na China. Então, é comum, por exemplo, autores sustentarem que nos Estados Unidos os americanos estão interessados em como os alunos usam seu conhecimento na sociedade, enquanto na China a educação chinesa se concentra no conhecimento da acumulação, em como os alunos usam esse conhecimento que aprenderam na escola. a educação americana se concentraria em melhorar a autodeterminação e a independência do aluno, enquanto a educação chinesa se concentra no rigor e na precisão. Os professores americanos avaliariam a criatividade, a liderança, a habilidade de cooperação dos alunos, enquanto na China o foco é nas anotações e memorização de fatos. No Ocidente, nos Estados Unidos, o estilo da educação de certo modo levam em conta as aulas de artes e a educação física como um componente importante da experiência de aprendizagem mais completa do aluno e, no caso da China, a ênfase nos testes e exames etc. Esse tipo de contraste que é muito comum encontrar nos textos, eles precisam hoje ser atualizados e discutidos em função da realidade que está acontecendo hoje na China. retrata um pouco ou uma boa parte do que de fato é essa preocupação pelo resultado. Aliás, para mim, ficou muito claro na experiência vivida na China, em função, talvez, da quantidade numérica de alunos, a competição é muito forte entre eles, entre os alunos. Então, as universidades, algumas delas como a Universidade Fudan, que eu fiquei dois anos lá como professor no Centro Brics, no campus onde tem a faculdade de Direito, tinha uma biblioteca da universidade que era aberta, talvez ainda seja, 24 horas por dia. Eu me lembro que uma vez eu fui com alguns amigos às duas horas da manhã, naquela história de desafio. Vamos ver se tem gente e tinha. Tinha alunos lá e não era uma quantidade pequena, não era uma quantidade gigantesca, mas tinha lá alunos às duas horas da manhã estudando na biblioteca aberta, acessível para todos. Então, esse cenário econômico, ele está impactando na educação. De que forma? E aí, acho que entra a questão do aumento do empreendedorismo na China. Então, tem alguns dados interessantes, que em 2000, as receitas totais oferidas pelas empresas industriais estatais chinesas e pelas empresas privadas chinesas foram aproximadamente as mesmas, cerca de 4 trilhões de yuan cada. em 2013, as receitas totais das empresas estatais aumentaram um pouco mais de 6 vezes e as receitas do setor não estatal aumentaram mais de 18 vezes. Isso também repercuta nos lucros. Nas empresas não estatais houve um aumento de quase 23 vezes e nas empresas estatais de 7 vezes. Essa questão do espírito empreendedor, ela está no discurso oficial do governo chinês. Então, o primeiro ministro da China, o Li Keqiang, ele, em um dos relatórios que apresentou para a Assembleia Popular Nacional, ele pede mais empreendimento e inovação em massa, expressões dele. Isso é uma área principal da China. Então, no seu discurso, ele menciona várias vezes palavras como inovação, empreendedorismo, inovação foi mencionada 59 vezes, empreendedorismo 22 vezes, frases como internet plus, economia compartilhada, big data, internet das coisas, estão cada vez mais incorporados no discurso oficial do governo e nas estratégias de desenvolvimento do governo. A China, hoje, é o maior produtor mundial de unicórnios. Então, empresas não listadas, que são avaliadas em mais de um bilhão de dólares, os mais representativos são a Xiaomi, a Didi Chuxin, que comprou aqui no Brasil a 99, a DJI, além disso, como já mencionei, a Baidu, a Alibaba, Tencent, Xiaomi, que estão na lista das 50 empresas mais inteligentes do mundo, num relatório apresentado pelo MIT em 2015. E, segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia da China, hoje a China tem 115 parques científicos universitários e mais de 1.600 incubadoras no país que fornecem essa assessoria jurídica e de negócios e a escritórios aspirantes a empreendedores. Além disso, o governo lançou o China's Thousand Talents Plan, plano de talentos, de mil talentos da China, para atrair, sobretudo, os chineses que fizeram o seu mestrado, doutorado no exterior e fazê-los retornar com conhecimento adquirido, até experiência profissional, que já estão, inclusive, trabalhando em empresas estrangeiras, para retornar à China e ajudar o desenvolvimento da China. Isso tudo, entre outras políticas públicas muito voltadas para a educação. Agora, eu queria mostrar também os slides, rapidamente. Algumas informações são interessantes. Primeiro, a questão das patentes. Próximo slide. uma notícia do ano passado referente a 2019, que a China teria superado os Estados Unidos nessa corrida global pelas patentes. Pode passar. Então, em 2019, a China foi a maior fonte de pedidos de patentes internacionais do mundo, superando os Estados Unidos, e aí tem o universo de pedidos, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Foram 58.990 pedidos pela China contra 57.840 pelos Estados Unidos. É importante sublinhar aqui no ponto que mais da metade dos pedidos de patentes agora vem da Ásia. Pode passar. E aí, referente à notícia desse ano da Reuters, em relação ao ano passado, mais uma vez, a China supera os Estados Unidos. Pode passar. Então, ela foi, mais uma vez, a maior fonte de pedidos. A gente tem aqui o universo. A China registrou 68.720 pedidos e os Estados Unidos 59.230. Claro que registrar pedidos não significa necessariamente que isso aí gerou riqueza, mas é um indício dessa busca constante pela inovação na China, que se tornou a maior economia do mundo, segundo um centro de pesquisa britânico. A perspectiva é que ultrapassa a economia americana em PIB nominal no final desta década. Pode passar. Aí, eu queria mostrar para vocês o ranking das 100 melhores universidades. Isso são os dados mais recentes. Então, olha só, dentre as 100 melhores universidades, olha, a Tsinghua, a gente chama Tsinghua, a universidade, está em 15º lugar. Aqui, a Universidade de Hong Kong, 22º. Pode passar. A Universidade de Pequim, na 23ª posição, The Hong Kong University of Science and Technology, na 27ª. Fudan, 34ª. The Chinese University of Hong Kong, 43ª posição. Pode passar. A Shanghai Jiao Tong University, City University of Hong Kong. Pode passar. A Jijian University, Bonitos Campos, pode passar. Aqui, a Universidade Politécnica, de Hong Kong. A Universidade de Ciência e Tecnologia, da China. E, pode tirar. Ou seja, são 11 universidades chinesas, da China continental, que já estão entre as 100 melhores. Se a gente incluir uma de Taiwan, tem uma de Taiwan que eu não coloquei aí, iríamos a 12. Então, é um processo crescente. As universidades também estão adquirindo grande qualidade e competindo como universidades de classe mundial. E aí, tentando aqui já para ganhar, então, o retrato, a China de hoje é um número cada vez maior de empreendedores que estão genuinamente aumentando, tentando expandir o seu negócio, estão se espalhando rapidamente, estão ficando também mais jovens. e sobre os jovens, esse é um ponto importante, eles se tornam cada vez mais tecnológicos também, querem competir mundialmente, dominam muito bem o inglês, estudam fora, conhecem e viajam vários países, compartilham sonhos de sucesso. A gente conversar com jovens chineses, é muito interessante isso. Hoje, o jovem chinês, ele não quer, o sonho dourado dele não é mais fazer um concurso para entrar no governo, mas abrir um negócio, ficar rico, inclusive, há um dinamismo muito grande do ponto de vista de emprego, ele entra no emprego, recebe uma proposta melhor para outro, sai, vai para outro, não está muito preocupado em construir uma carreira dentro de uma experiência que fica um tempo no emprego, depois muda para outro. É uma mudança frenética em busca desse sonho de sucesso do jovem chinês. E isso, de certo modo, está reescrevendo as regras do negócio na China, que pode influenciar potencialmente também o resto do mundo. Mas tem questões aí que precisam, obviamente, merecer atenção, como a questão da regulação, também uma preocupação do governo chinês para dar um pouco da mais previsibilidade jurídica para os negócios na China, mas é um processo também de muita inovação, como inteligência artificial, qual o impacto disso na regulação desses setores, com os problemas também de corrupção. Há uma constituição de uma sociedade altamente competitiva, mas baseada na eficiência. Há uma sociedade de altíssima competição hoje na China, esse é um ponto importante, com algumas questões demográficas que merecem atenção, quer dizer, a taxa de natalidade da China já está praticamente um pouco abaixo daquela de reposição, por isso que eles haviam mudado a política de filho único, e todo aquele questionamento para o futuro em relação ao impacto que a tecnologia terá no próprio emprego. Dito isso, eu acho que vale a pena para finalizar, eu acabei nem registrando aqui o tempo, não sei se está... Acho que vale a pena registrar o seguinte, que o Brasil e a China têm uma parceria sólida. Desde 2009, desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Há mais de uma década, o maior parceiro comercial do Brasil é a China e é o maior parceiro de longe. O ano passado tivemos um superávit comercial com a China de um pouco mais de 30 bilhões de dólares. Se considerarmos o universo do comércio internacional do Brasil com o mundo, o Brasil tem um superávit total de 30 bilhões de dólares. É como se esses 30 bilhões viessem da China. Então, é um parceiro importante, é um dos investidores importantes para o Brasil. Já foi mais ativo, o ano passado, dois anos atrás, deu uma queda nos investimentos, mas sempre sinaliza que tem interesse em investir mais e entrar no mercado brasileiro. E o Brasil tem outras relações com a China como em outros espaços, outras plataformas como, por exemplo, o BRICS, que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e a África. do Sul e que dentro dos BRICS, antes da realização da cúpula, que é anual, há uma série de eventos paralelos que ocorrem antes da cúpula e que envolve, por exemplo, o BRICS Business Forum, o BRICS Legal Forum, o BRICS Women Forum, o BRICS Youth Forum e mesmo o BRICS na área de saúde. Tem várias outras áreas, acho que esse é um espaço interessante de diálogo que se abre não só para a China, mas para aquele contexto asiático e, claro, a África do Sul também faz parte. A própria participação no G20, Brasil e China fazem parte do G20, então, anualmente, o presidente do Brasil se reúne com o presidente chinês duas vezes por ano. Esse é um dado interessante. e existe a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, a chamada COSBAN, que foi reativada em 2019, quando o vice-presidente Mourão foi até a China. E essa COSBAN tem 12 subcomissões, inclusive uma subcomissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e uma subcomissão de Educação, além de uma subcomissão de Cultura. E, neste momento, o Brasil e China estão discutindo um plano decenal na cooperação bilateral. que se iniciaria a partir de 2022. Então, acho que é um outro momento importante que pode se aproveitar para incrementar essas relações e que hoje, eu diria, são importantes, mas porque está muito concentrado na questão das compras de commodities, minérios, etc. Mas há uma grande possibilidade e uma abertura muito grande para cooperações na área de educação e na área de ciência e tecnologia, com os chineses e que essa provavelmente será uma próxima onda de investimento. Vale a pena para quem tem a oportunidade de conhecer esses centros de tecnologia, esses hubs que existem na China, como de fato fomos até com a BMS lá em Pequim, não é, Celso? A gente viu que tem uma dinâmica interessante, inclusive várias edtechs sendo também feitas na China, que pode gerar uma sinergia através desses espaços institucionalizados, como a COSBAN, com essas subcomissões, vale a pena saber o que está sendo discutido, como também dentro dos BRICS, nesses eventos paralelos, que fazem parte do calendário oficial do BRICS, mas que antecede a própria cúpula e que pode fortalecer ainda mais esse diálogo, essa cooperação entre os empresários e empresários dos dois países. Então, há um mundo ainda a se descobrir dos dois lados, nessa área de educação e desenvolvimento, que eu acho que todos os que nos assistem aqui poderiam ficar atentos e explorar. Acho que é um jogo de ganho mútuo muito valioso para o Brasil. Então, muito obrigado a todos vocês, a Celso. Espero que eu tenha cumprido o tempo, acabei não clicando aqui o horário, fiquei preocupado e deu uma acelerada. Passou um pouquinho, Evandro, mas acho que você trouxe elementos muito, muito importantes. Eu queria registrar que no final a Débora Guerra, olha que luxo, a professora Débora Guerra, vice-presidente da BMS, vai fazer a síntese final e aí, portanto, ela vai poder botar em palavras todo esse conteúdo importante e rico que você trouxe para nós. Muito obrigado, Evandro. Legenda Adriana Zanotto